Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre comprar carro zero quilômetro na Uber. É bom? É ruim? Então, eu não sou o dono da verdade, estou falando só a minha opinião. Sobre comprar carro zero quilômetro, a gente vai... Eu falei já sobre o tema da depreciação, já falei um pouquinho sobre manutenção do carro. O que que acontece? Hoje vamos supor para você comprar um carro zero quilômetro. Vamos supor um carro aí que tem os pré-requisitos da Uber e tudo mais, um carrinho legal. Por exemplo, sei lá, o Onix. Quanto que está sendo o Onix? 39 uns quebrados? 42? Mais ou menos isso? Varia um pouquinho de uma cidade para outra, às vezes você pega uma promoção e um desconto. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que você comprar um carro zero quilômetro para fazer Uber não é vantagem nenhuma. Por quê? No primeiro ano, seu carro vai depreciar uns 5 mil, no segundo ano, seu carro vai depreciar mais uns 2, 3 mil, você vai perder de 7 a 8 mil já no primeiro ano. Isso independente de ser Uber ou não. Qualquer carro zero que você comprar, você vai perder dinheiro no primeiro, segundo ano e bastante. Aí, o carro zero quilômetro vai ter aquela garantia que eles te dão de 3 anos ou até 100 mil quilômetros. Você vai ser... Você vai se obrigar a fazer todas aquelas manutenções lá na concessionária. Eles vão trocar coisas do teu carro que a gente sabe que não precisa trocar de um carro zero, nem de carro usado. Ah, vão trocar fluido do não sei o quê, filtro do não sei o quê, mangueira do não sei o quê. Porque, cara, é coisa que você não precisa fazer no teu carro, ainda mais se ele for zero quilômetro. Mas você vai acabar fazendo para não perder a garantia do seu carro. Espera aí que a servizinha está me atrapalhando. Você vai acabar fazendo para não perder a garantia do seu carro. E você vai lá e vai fazer. Cada manutenção dessa, cara, a primeira manutenção vai ser trezentão, a segunda 500, 700. Cara, vai chegar uma hora que vai ser inviável você fazer essas manutenções, porque elas vão ser muito caras. Independente de ser Uber ou não. Mas, como a gente vai rodar aí 5, 6 mil quilômetros por mês, você vai ter que acabar morrendo uma manutenção dessa todo mês. Se você for financiar, a prestação vai ser também uma prestação altinha. Vai ser uns mil e pouco aí de prestação para você. Você vai fazer 48, 60 vezes desse valor. Então, minha opinião sobre carro zero quilômetro no geral e para rodar na Uber. Não vale a pena. O teu investimento vai ser muito grande. Hoje, carro para rodar no perfil de UberX, você consegue carro com baixa quilometragem, estou falando 30, 40, 50 mil quilômetros rodados. Você acha aí na internet carro por 21, 22 mil. Estava conversando com um conhecido meu que negocia carro. Ele estava com um Celta 2015 com 80 mil quilômetros rodados. Não é uma quilometragem tão baixa, mas o carro completinho estava por 21 mil reais. Ou seja, metade do valor de um carro zero. Um Celta que vale 21 mil reais, ano que vem vai valer 18, no próximo ano vai valer 15 e aí vai valer 12. Você vai perder aí o que você perderia em um ano no carro zero, você vai perder em 3 anos no carro usado. Você vai pegar, vai pegar esse Celta, vai botar para rodar e vai trocar o que estragar. Carro velho você não faz revisão preventiva e tudo mais. Você vai trocar lá a correia dentada para não estourar, não fuder teu motor. Quando as pastilhas de freio fizer barulho, você vai trocar a pastilha de freio. A cada 10, 15 mil você vai lá trocar o óleo e o filtro. A gente vai rodar demais. Não precisa você trocar o óleo a cada 5 mil, senão você vai trocar o óleo todo mês. É burrice isso. Então é isso aí, pesada. Minha opinião, comprar carro zero quilômetro, nunca comprei nenhum. Só se eu tivesse muito, muito dinheiro sobrando, eu compraria um carro zero quilômetro. Comprar carro zero quilômetro para rodar na Uber, eu acho que não vale a pena. Eu acho não, tenho certeza que não vale a pena. Mas assim, eu não sou a mãe de vocês, já falei isso em outros vídeos, cada um faz o que acha certo. Ah, o carro zero não vai me dar manutenção, o carro zero não vai me incomodar. Cara, você vai ter que fazer todas aquelas revisões preventivas, ele vai dar manutenção sim. Beleza, pesada? É isso aí a minha opinião. Estão gostando dos vídeos? Deixa o like. Se tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês queiram, deixe um comentário aí embaixo. Se quer ser motorista Uber, entregador Uber Eats é o primeiro link. Quer ser motorista 99 Pop é o segundo link. E é isso aí, pesada. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Valeu, tudo de bom para vocês.